Vamos então agora para o estado que é a resistência de um estádio, de um campo de futebol dividido hoje no Brasil entre os grandes clubes da Série A, que é o Rio de Janeiro. Vai ter Vasco e Flamengo no Maracanã. O Vasco fez uma promessa, o Josh, da 777, o patrono do Vasco, fez uma promessa em março de 2022. Ele profetizou. Nunca mais. Isso foi em março de 2022. 22 ou 23? 22. Ele profetizou em 22. Nunca mais Vasco e Flamengo vão jogar com uma diferença orçamentária tão grande. até agora. Na verdade, ele falou apenas que naquele domingo de março de 2022 era o último jogo com desvantagem no orçamento. Isso claramente não aconteceu. Ainda está longe de acontecer no Vasco e Flamengo. Ainda que a gente possa ver hoje uma diminuição do abismo que há. Esses times que devem entrar em campo no domingo, eles se enfrentaram no segundo turno do Campeonato Brasileiro. A base, né? O Flamengo ainda não tinha o Delacruz. Mas esse Vasco com os reforços do Verrete, do Praxedes, esse novo time que foi formado durante o Brasileiro, enfrentou o Flamengo do Tite no segundo turno e jogou bem. Foi um jogo equilibrado. Perdeu de 1 a 0 e foi um jogo em que cada equipe acabou dominando um jogo. Mas ainda é uma diferença muito grande, né? Aquela promessa de não ter mais abismo financeiro ou sequer diferença orçamentária está longe de ser cumprida. Quando você vê os times lado a lado, isso não deixa dúvida. Ainda tem uma diferença gritante entre Vasco e Flamengo. Foi mais um dirigente que jogou para a galera, né? Todo mundo sabia que também não ia acontecer tão rápido. No primeiro turno, antes de o Vasco trazer o time que fechou o campeonato, foi um passeio, né? Foi um massacre, né? Foi muito fácil. Foi 4 a 0 ainda no primeiro tempo. No primeiro tempo. Foi muito fácil. O torcedor do Vasco foi embora. No comecinho do segundo tempo. Antes de começar o segundo tempo, no intervalo já tinha o Vasco ainda indo embora. Foi muito fácil. Aí no retorno, o Vasco já tinha Verrete, Paê, Praxedes, Paulinho, Medel. E foi um jogo que o Vasco mereceu o resultado melhor, né? Claro. Pelo menos o empate ele merecia. O Vasco foi esse jogo aí. O Vasco conseguiu enfrentar bem o Flamengo. Doutite e perdeu de 1 a 0. Nesse momento, como é que vocês estão vendo o confronto de domingo, hein? Nesse comecinho de temporada. A distância ainda é enorme, né? De elenco. O Flamengo conseguiu melhorar o elenco do ano passado. É impressionante. Trouxe o De La Cruz, que a gente tá vendo ali na foto no telão. Então, ainda o Vasco ainda não compete financeiramente hoje com o Flamengo. Isso reflete no campo. E mesmo se estivesse competindo, investimento muito alto. Até você chegar lá... O time reserva, que jogou contra o Nova Iguaçu e perdeu de 2 a 0. Reserva não. O time misto do Vasco. Compara com o time reserva do Flamengo. Além disso que o Conrado tá falando... Até você chegar lá, é difícil. Você vai ainda aos poucos pra chegar nesse patamar. Demora. Só que é um Vasco e Flamengo. Como a gente viu nesse último jogo, foi equilibrado. Mas ainda a distância é muito grande. Não é pouco, não. É muito grande. A minha disparidade é enorme e aí eu não entendo. Eu vou voltar de novo àquilo que a gente falou do Ramon lá atrás. Você tem um treinador... O Ramon Dias. Agora a gente fala do Ramon Dias. Era do Ramon. Você tem um treinador. Você tem que jogar contra o Nova Iguaçu. Você tem um time ali. O time precisa de novo de entrosamento, de rendimento, de confiança. O time já acabou o ano sendo quase indo pra série B, jogando rumal, jogando alguns jogos bem ou outros ali. Aí você vai pra um jogo em que você tem que buscar de novo. O entrosamento, a confiança, jogadores. Você pega o time e mescla o time. Antes de um jogo contra o Flamengo. Onde você tem que entrar com o quê? Com coragem, com confiança. Um time mais ajustado, mais cascudo. E você perde daquele jeito. Então assim, você só vai diminuindo. Aliás, você só vai aumentando a distância do Flamengo. Eu não entendo isso, com ela. Você tem que jogar com o time titular pra enfrentar um time que é muito superior a você no próximo jogo. E você mescla o time. Você quer testar um jogo antes de um jogo tão importante. Eu entendo pela parte técnica. Os argumentos do Palunis são ótimos. Só que tem essa questão física, né? De um começo de temporada. Aí vem os médicos falando. Enfim, a fisiologia. Eu entendo, só que assim. Aí tem essa questão, entendeu? Você vai jogar lá, vamos pensar lá na frente. Aí o Vasco não chega lá na frente. O Vasco não classifica agora. E aí o jogador vai ficar sem jogar. Aí o problema é, não tem no jogo. Mas tem outros jogos ainda. Não vai decidir contra o Flamengo. Mas eu entendo pela... Não tá mais, não é? Você foi um grande jogador. Eu entendo pela parte técnica. Só que eu acho que o treinador aí, de repente, pode ficar meio de mãos atadas assim. Mas eu julgar o Paulo Nunes, cara. O cara vai ser aqui mascarado pra caramba. Já julgou umas 300 vezes hoje o Paulo Nunes. Eu falo porque é verdade. A gente tá jogando mais ou menos. Você que jogou bola. Só isso. Jogou bola. Chutou. Você que chutou. Jogou muito. Agora, vocês veem... É muito começo de temporada ainda, né? Eu não consigo prever, assim... Se o jogo é mais tenso pra um ou pra outro domingo. O Flamengo ainda tá também, né? Jogou lá fora. Ainda não fez uma grande exibição. Tá logo no começo. O Vasco tem uma grande notícia. O Paie tá jogando muita bola. E aí, ah, é só o Campeonato Carioca? É só a mistura? É, mas dá pra ver uma grande diferença. O Paie é um jogador de renome mundial. Deixou meio o Paie nas férias, né? Isso. Deixou meio. Deixou meio, deixou. Queimou a gudurinha que o Luxemburgo falou. Acabou de ficar literal. Mas aí ele tá jogando muita bola, cara. E é exatamente essa diferença. Eu tenho a impressão que, assim, ou ele não veio tão preparado, ou ele veio achando que o pensamento de europeu, que aqui é muito pior, é pior. Mas também você não vai jogar andando aqui, amigo. Aqui você não vai jogar andando. E aí, agora que ele emagreceu, ele tá jogando muita bola. O Paie é craque, gente. É muito craque. Você pega jogos que ele fazia na Premier League, o West Ham, que ele fez com a camisa da seleção francesa. É assim, ele joga muita bola. Ele tem que ter um entorno também, né? Pega os melhores momentos ali do Olimpique de Marsella. Ele é craque. É craque mesmo. É com C maiúsculo. Então, assim, é uma grande notícia pro Vasco. Se ele continuar assim, magrinho e tal, 10 o Vasco tem. Aí, claro, tô com você. Precisa do entorno. A lesão do Paulinho, Paula, foi assim... Absurdo. Um baque muito grande. Um baque muito grande. Jogador muito importante pro Vasco na última temporada. Seria também pra essa. Então a pressão por uma vitória, ela é maior para o Flamengo? É, claro. Porque nesse caso a diferença é muito grande. Eu tava até olhando aqui, apesar do Josh Wander ter dito no dia 18 de março de 2022, a frase que aquele seria o último domingo com desvantagem no orçamento do Flamengo. É. Ele falou isso em março de 2022. A vantagem do Flamengo é enorme, é monstruosa em relação ao Vasco. Então, é claro que por um lado, né, a gente tava com... Pra quem a vitória vale mais? É claro que uma vitória eventual do Vasco tem um peso e um valor absurdo. Porque você tá derrotando um adversário muito melhor que você, com um potencial muito maior do que o seu. Por outro lado... A vitória vale mais pro Vasco, a derrota perde mais pro Flamengo. É, é desagradável pro Flamengo nesse sentido, esse contexto. O contexto agradável pro Flamengo é ele tem chances infinitas, infinitamente maiores de vencer o jogo do que o Vasco. Acho que esse é o contexto positivo ao Flamengo. Do ponto de vista da pressão ou do valor dos resultados, é claro que aí o contexto é positivo pro Vasco, porque, de fato, uma vitória vale muito mais pro Vasco e uma derrota pesa mais para o Flamengo. E quem é que vai jogando esse jogo, Pascoal? Quem? É o Flamengo com o Vasco. Mas vai jogar... Mas a escalação... Esse jogo joga o malvadíssimo. Esse jogo entra o malvadíssimo. O Gabriel e o BH não botaram nenhuma duvidazinha ali, não? A dupla titular do jogo... Do jogo osso... No jogo osso, quem joga é Pedro e Tipolino. Tipolino. Cebolinha e Pedro. Perfeito? Ali tá legal. Você tem certeza disso? Aí, atrás, na minha opinião, Varela... Pra subir o Ayrton Lucas pelo outro lado. Você sobe o Ayrton Lucas do lado de cá. Mas o Ayrton Lucas não vai subir. O Ayrton Lucas não vai subir. Vai subir não, ele vai entrar, né? Ele é tão... O Ayrton Lucas tá jogando de maneira inteligente. Se você pegar o mapa de calor do Ayrton Lucas com o Tite, ele já tá jogando por dentro. Porque ele sabe que o Tite não quer ir na linha de fundo. Então ele vem por dentro. Ele tá tentando melhorar. Mas quando o Vinha estiver bom, eu acho difícil o Vinha não jogar. Confesso pra vocês. Né? No meio campo. No meio campo. A dupla de saco vai jogar dupla titular. Não tem... Fabrício e Léo. Fabrício e Léo. No meio campo. Eric, Gerson, né? Arrascaeta, Dela Cruz, Pedro e Cebolinha. Tá bom. Vamos ver, né? Então Bruno Henrique e Gabriel viraram opção. O Botafogo e o Flamengo divulgaram o acerto pelo zagueiro Pablo. Recapitulando aqui. O zagueiro não poderá jogar um Carioca pelo Botafogo porque já jogou uma partida pelo Flamengo. Isso é uma regra da federação. Se o Pablo jogar contra o Flamengo, o Botafogo tem que pagar um milhão de reais com pagamento à vista até 24 horas após o término do duelo. Empréstimo de graça. O Botafogo não pagou compensação financeira. Durante o empréstimo, o Botafogo pagará 68% do salário defensor contando em cargos. E Flamengo vai assumir o restante. Se o Flamengo receber uma proposta para vender o Pablo durante o empréstimo ao Botafogo e vender, o Botafogo terá direito a 5% do valor da operação. A famosa taxa de vitrine. Beleza?